Olá, eu sou a Cláudia, eu tenho 23 anos, quase 24, e eu sou natural de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, mas desde sempre morei em Esteio, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou Moroni, tenho 23 anos, sou natural de Goiânia, Goiás, mas moro em Aparecida de Goiânia. Eu estudo administração na Universidade Federal, em Porto Alegre, e eu trabalho numa empresa familiar que distribui ovos na região metropolitana e Vale dos Sinos. Eu sou discente no curso de cinema e audiovisual, e atualmente eu trabalho com filmagem, câmera e assistência, e edição de vídeo para casamento e para publicidade. O meu papel dentro do canal é produção, apresentação e assistência. A produção no sentido de escolher os locais, tanto para a estadia, quanto a alimentação, quanto possíveis visitas. A apresentação, no caso, na maioria dos takes, eu sou o rosto do canal, e a assistência eu auxilio nos outros processos. Minha função dentro do canal é direção, fotografia e edição. Então, em breve, quando a gente tiver um tripé, provavelmente a apresentação também. Então, se você vê alguma imagem legal, algum take legal, foi eu que fiz. Geralmente, se tem algum tipo de continuidade ou não nos takes, foi eu também. De onde surgiu a ideia do canal? Eu, desde criança, faço parte do movimento escoteiro, assim como o Moroni. E a partir da minha adolescência, eu fui apresentada as possibilidades de, além de participar de eventos locais, também participar de eventos regionais, nacionais ou até internacionais. E, com o tempo, eu fui me organizando e me planejando para conseguir participar desses eventos. Como eu era de uma família que não tinha muitas condições financeiras, eu tive que fazer movimentos para conseguir arrecadar fundos para participar desses eventos. E eles sempre foram muito enriquecedores e me mostraram que é possível de crescer muito quando você se dispõe a viajar, conhecer tanto novos lugares quanto novas pessoas e estar aberto a novas experiências. Então, a ideia do canal é apresentar um diário de bordo das nossas viagens, mostrando que o Brasil é um lugar muito bonito de se conhecer e que tem, sim, a possibilidade de você fazer uma viagem muito divertida, muito legal e também muito barata. Preço em conta. Preço em conta. É isso. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida a nosso respeito, deixe aqui nos comentários que é provável que a gente faça algum vídeo respondendo essas perguntas. Se você tem alguma ideia de algum lugar para a gente visitar, deixe nos comentários também e acompanhe. Compartilhe, curte, divulgue, se inscreve no canal. Vocês estão ajudando a gente. É nóis. Até logo.